Sexta-feira é dia de Hip Hop. Vamos acompanhar os últimos lançamentos e novidades do Hip Hop. Machine Gun Kelly e Tripp Red anunciaram um EP conjunto chamado Gênero Sad Boy, com lançamento previsto ainda para este mês. Eles confirmaram o lançamento em 29 de março, por meio de um vídeo nas redes sociais. O EP é uma colaboração entre os dois artistas de Ohio, que já trabalharam junto anteriormente. MGK recentemente voltou às suas raízes no rap, depois de uma fase punk rock. Seu último single, Don't Let Me Go, aborda temas como vulnerabilidade e problemas pessoais. Tripp Red lançou seu último álbum, Allty 5, em 2023, com várias participações especiais. Quavo lançou uma nova iniciativa em homenagem ao seu falecido sobrinho, Take Off, com o objetivo de controlar a violência armada na cidade de Atlanta. O rapper X-Miggles lançou o Spork Grants Initiative, que concederá a 10 organizações um subsídio de 10 mil dólares cada. O subsídio planeja facilitar programas focados em violência armada e sua regulamentação. O prazo para é e se inscreverem ao subsídio é de 21 de abril. Quavo tem falado frequentemente sobre seu sobrinho falecido, desde que ele foi morto a tiros em novembro de 2022. Dr. Dre anunciou que Eminem lançará um novo álbum ainda este ano. Durante sua participação no programa Jimmy Kimmel Live, na terça-feira, dia 19 de março, o lendário artista aproveitou a oportunidade para revelar que Slim Shady retornará com o novo projeto em 2024. Eminem lançou seu último álbum, Music To Be Murdered By, em janeiro de 2020, e uma versão deluxe em dezembro do mesmo ano. Ele estava em Los Angeles na terça-feira para celebrar o recebimento da estrela de Dr. Dre, na Calçada da Fama de Hollywood. Alicia Keys e Rock Nation estão ajudando uma aluna do sétimo ano a salvar o programa de artes cênicas de sua escola em Nova York. Eles doaram 60 mil dólares para o Professional Performing Arts School, onde Alicia também estudou. Alicia Keys e Rock Nation prometeram continuar levantando fundos para o programa anualmente. Além disso, sua peça musical Hell's Kitchen está se preparando para estrear na Broadway em 20 de abril, após uma temporada de pré-estreia, a partir de 28 de março. Essa próxima notícia é mais uma fofoca sobre o meu rapper favorito. Candy Clamore revelou que comprou um Buke Regal, o mesmo carro em que foi levado para casa do hospital quando era um bebê, depois de nascer. Ele também postou uma mensagem longa, mais enigmática, sobre o carro e o que ele significa para ele. Candy Clamore explicou anteriormente que o carro tem importância histórica para ele, pois foi levado para casa pelo seu pai em Regal. Checamos ao fim da nossa sexta-feira hip-hop. Se curtiu os lançamentos e novidades, não se esqueça que também tem um canal no YouTube. Passa lá, deixa seu like e se inscreva para mais ritmo na próxima sexta-feira. Se inscreva no canal.